Ok, voltando aqui para o exemplo 2. Observe, antes de qualquer coisa, é importante que façamos uma leitura bem feita. A variação da área de uma chapa é 0,04 cm², quando a temperatura aumenta de 200 graus a 10. Importante, viu? Se a área inicial da chapa é 10 elevado ao quadrado, 100 cm², determina os coeficientes de hidratação térmica superficial e também o linear do material que é feita essa chapa. Bom, é importante que a gente identifique logo de imediato, após a leitura do texto, as informações elevadas. Quando ele diz assim, a variação de área sendo 0,04 cm², essa informação aqui eu represento como sendo ΔA. Vou até anotar aqui as informações no cantinho. Dados do problema. ΔA igual a 0,04 cm². Quando a temperatura aumenta de 200 graus Celsius. A temperatura aumenta de 200 graus Celsius. Quer dizer que isso aqui já é a variação de temperatura. ΔT, ΔT, ΔT igual a 200 graus Celsius. Se a área inicial, olha, tudo se encaixa. Se a área inicial, que eu represento como A0, se a área inicial é igual a 10² cm², Então, determina os coeficientes de hidratação térmica superficial, que eu chamo de β. Olha, tu erras, o β. E também o linear, que eu chamo de α. Vamos pegar o α. Pronto. Vamos resolver. Olha como é que funciona. Você pode aplicar de novo a mesma definição. Embora seja para cápular outras grandezas, mas a fome é a mesma. Assim, ΔA é igual a área inicial vezes β, vezes a variação de temperatura. Vamos substituir os conhecidos. Depois a gente faz um arranjo aqui. A gente poderia até fazer logo uma manipulação algébrica e isolar algébricamente o B. Mas tem gente que acha difícil fazer a situação. Então, vamos substituir. Depois a gente vê o que acontece. Observe. Esse ΔA está aqui, 0,04. Eu posso até escrever como sendo assim. A notação científica. Posso dizer que é 4 vezes 10 elevado a menos 2 do cm². Concordo bem? Tá bom. Então, o nomeado de ΔA eu substituo por isso. 4 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a inicial. Olha, já foi dado o problema, que é 10 elevado ao quadrado, vezes o β, que eu não tenho ainda. É o primeiro que eu vou encontrar. Mas por que também se descoberto o α? Pois, não sei se vocês lembram, que o β é 2 vezes o α. Eu poderia substituir ali o β por 2α e encontraria logo o α e depois encontraria o β. Mas, na verdade, a ordem aqui não faz diferença. Então, eu vou calcular logo o β mesmo. Então, β vezes a variação de temperatura, que é 200, que eu também vou preferir escrever vezes 200 como sendo 10 elevado ao quadrado, grau 7. Tá bom? Então, dentro do Tzão, vai ser 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá aí. Daí, agora pra frente é só uma matemática barata. Então, fica 4 vezes 10 elevado a menos 2, igual. Então, 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, isso nos leva a 2 vezes 10 elevado à quarta, β. Pra descobrir o valor de β, né? Como esse termo tá multiplicando, traz ele dividindo. Ou então, divido todo mundo por β aqui, é a mesma coisa. Então, quer dizer, é que esse β vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 2, vezes 10 elevado a quarta. Pronto. Vamos dividir aqui, ó. 4 dividido por 2, vai dar 2. E aí, 10 elevado ao quadrado, a menos 2, aliás, dividido por 10 elevado a quarta, o que você vai fazer? A definição diz que a gente repete a base, né? E subtrai os exporrentes. Vai ficar assim, ó. Olha aqui no cantinho. Vai ficar menos 2, é? Menos 4. Então, menos 2, menos 4, isso resulta em menos 6. A unidade desse coeficiente é o grau recíproco. Pronto. Então, observe. Se o β vale 2, eu dei 10 elevado a menos 6 graus recíproco. E ele também nos pede o α, é muito simples. Nós vimos, agora, pouco. Se o β, pode dizer que isso lá. Se o β é 2 vezes o α, então o α vai ser simplesmente o β dividido por 2. Consequência. α vai ser igual a β 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2. Então, só nos resta dizer que esse α é 1 vezes 10 elevado a menos 6 graus recíprocos. Pronto. Terminou, né? Perceba que são problemas relativamente fáceis. Você conhecendo um pouquinho de matemática, especialmente essas outras...